Oi gente! Sim, é isso mesmo que vocês estão vendo. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma rotina capilar completa usando apenas uma marca. Estamos de volta com esse quadro tão querido, tão amado. Se não me engano, já tem quase 4 anos desde o último vídeo que eu fiz pra esse quadro. Uns 3, 4 anos por aí, eu acho que um dos últimos foi em 2020, final de 2020, começo de 2021, alguma coisa nesse sentido. E eu decidi retomar esses vídeos, trazer de volta esse quadro, porque realmente vocês me pedem muito, gente. Sempre que eu tô falando sobre cabelo, que eu trago algum conteúdo de cabelo, ou que eu comento que eu quero trazer novos vídeos de cabelo, vocês me sugerem voltar com esse quadro, vocês falam que querem ver eu testando outras marcas, testando rotinas completas com apenas uma marca. Estamos de volta. E assim, gente, produto pra cabelo cacheado é o que não falta. Marca é o que não falta. O que tem hoje em dia é produto. Então já me contem aqui nos comentários quais as próximas marcas que vocês querem ver eu testando, usando... Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. E eu acho que vai ser muito legal essa volta desse quadro, agora nessa fase da minha vida, que eu tô vivendo, né? Agora, esposa, mãe... A minha rotina é diferente do que era uns anos atrás, quando eu comecei essa série. Eu lembro que quando eu gravava esses vídeos, eu ainda não era casada, morava com os meus pais. O meu tempo, a minha rotina, era diferente do que é hoje. Hoje eu busco cuidar do meu cabelo de forma muito mais prática, de forma que faça com que eu me sinta bonita, que me traga autoestima, que me traga essa leveza também. Então eu busco produtos que sejam bons, que não necessariamente sejam produtos caros. Com o tempo a gente vai conversando mais sobre isso, tanto que eu até trouxe alguns vídeos aqui no canal com dicas de produtos baratinhos. Mas enfim, eu tento olhar pra minha realidade, pra minha rotina corrida de mãe, que busca praticidade, mas que também busca, através dos produtos, da rotina de cuidados com o cabelo, um momento de descanso, sabe? Sempre que eu vou finalizar o meu cabelo, que eu vou cuidar do meu cabelo, eu quero que seja aquele meu momento ali de autocuidado, enfim. Então eu acho que vai ser legal essa volta desse quadro. Eu sei que muitos de vocês se identificam com a minha rotina, com o que eu vivo hoje, e vocês também querem se sentir bonitas, com o cabelo bonito, investir nos produtos certos. Então é isso, espero de verdade que a volta aí desse quadro possa ajudar vocês. Então vamos lá, qual a marca que eu escolhi pra hoje? Como vocês já viram aí, né, pelo título, hoje nós vamos ter uma rotina capilar completa com esses produtos da Brae. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho o shampoo dessa linha Go Curly, o condicionador também da linha Go Curly. Eu comprei todos os produtos dessa linha, tá? Depois eu fui fuçando no site, na internet, assim, né, em sites diferentes, eu vi que eles têm também uma linha pra crespos. Então essa daqui que eu comprei é pra cabelo cacheado, Go Curly, mas tem uma que embaixo, assim, se não me engano, vem escrito pra cabelos crespos. Eu fiquei curiosa pra testar, porque eu sempre gosto muito dos produtos pra cabelo crespo. Eles são mais pesados e eu sinto que o meu cabelo absorve bem, enfim. Mas espero que essa linha aqui também dê certo. Então além do shampoo e condicionador, eu comprei a máscara, essa daqui, e o Livin. Gente, deixa eu só comentar aqui uma coisa com vocês. Eu comprei esses produtos aqui na minha cidade, numa loja de cosméticos. E eu nem ia falar isso nesse vídeo, mas eu acho que vai ser interessante. Saiu caro isso daqui, menina! Ficou caro, ficou muito caro mesmo, assim. Eu deixei um rim na loja por esses produtos. Vocês não têm noção. Eu não vou nem falar aqui quanto foi, mas só pra vocês terem uma ideia, tem alguns desses produtos aqui que eu paguei mais do que o dobro do que se eu tivesse comprado pela internet. Dei bobeira, menina. Eu dei bobeira. Eu deveria ter olhado na internet antes pra, né, fazer essa pesquisa. Mas assim, no geral, aqui em Unaí, que é onde eu moro, não fica tão discrepante assim. Dependendo, sei lá, eu pago um pouquinho a mais, mas acaba que compensa pela praticidade de, sei lá, comprar o produto, já usar, né? Às vezes você vai comprar na internet, nem o frete. Nem sempre é tão discrepante assim os valores. Por isso eu fui lá e comprei, né, sem antes conferir pela internet. Mas dei bobeira, porque realmente acabei pagando caro. Então fica aí uma dica pra vocês. Sempre dá uma olhada na internet antes, vê o que tá valendo a pena. Se não me engano, alguns desses produtos até estavam em promoção em alguns sites e aqui eu paguei muito mais caro. Enfim, mas não vou ficar pensando nisso, não vou ficar pensando, né? Porque quando a gente pensa, a gente pensa assim, nossa, dei bobeira. Então assim, estava eu aqui pensando que essa vai ser uma rotina chique, gente. Porque pra mim, essa quantidade de produto aqui saiu caro, menina. Saiu caro. Mas depois, olhando na internet, tinham uns produtos mais acessíveis. Então, me contem aí como que é na cidade de vocês. Vocês encontram esses produtos por um preço bom, por um preço ok, acessível, caro, barato? Você acha que essa daqui vai ser uma rotina de rica ou uma rotina mais acessível? Me conta aqui nos comentários. Mas vamos lá, então. Antes de começar a rotina, eu sempre gosto de mostrar pra vocês como está o meu cabelo no momento, a realidade. Então, vou soltar aqui. Hoje eu estou no meu quarto day after. Era pra eu ter lavado o cabelo ontem. Eu gosto de ficar aí com uns três day after. Só que, como eu já ia gravar esse vídeo hoje, eu segurei mais um pouco pra lavar o cabelo hoje. Gente, pensa numa situação crítica que está o meu cabelo. Porque eu estava com esse penteado boi lambeu e aí o cabelo fica aquela maravilha, né? Então, assim que está o meu cabelo. Estou criando expectativa com esses produtos, com essa linha. Conforme eu for usando cada produto, eu vou falando, né, o que eu estou achando. Mas assim está o meu cabelo no momento. Então, agora, o que eu vou fazer? Lavar o meu cabelo, vou aplicar o shampoo. Nossa, tá linda a situação aqui, né? Vou aplicar shampoo, a máscara no banho mesmo. Vou deixar agir por uns cinco minutinhos. É que fala pra deixar de cinco a dez minutos. Então, eu vou deixar cinco minutos no banho. Depois, o condicionador. Então, eu vou lá e vou falando pra vocês o que eu acho de cada coisa. Ai, que saudade que eu estava de gravar um vídeo. Bom, como vocês estão vendo, eu começo aplicando o shampoo. E qual que é a proposta desse produto? Aqui, pela embalagem, assim, a capa, não tem muita coisa dizendo, assim, quais os componentes, os ativos. Só diz, cachos definidos e sem frizz, equilíbrio saudável sem ressecar. Então, é isso, assim, não fala muito o que que tem aqui dentro. Mas, aqui atrás, a gente consegue ver mais detalhes. Então, diz o seguinte, com fórmula balanceada, Go Curly Shampoo elimina resíduos sem ressecar, deixando o couro cabeludo saudável e protegido. Contém fitoesqualano de ação biomimética para performance de hidratação e brilho dos fios. Além de ativos vegetais que mantém os cachos modelados super macios, com naturalidade e movimento. Então, aqui diz que tem esses ativos vegetais, não diz exatamente quais. E diz que tem esse fitoesqualano de ação biomimética. Chique. Quando eu fui aplicando aí, como vocês estão vendo, eu já fui percebendo que ele faz bastante espuma, mas não é nada exagerado. Ele não é liberado. Mas, pelo que eu percebi, é a minha primeira vez usando, né? Lembrando que esses vídeos, geralmente esses vídeos de rotina capilar com a marca, não são uma resenha detalhada dos produtos. São as minhas primeiras impressões. Então, é a primeira vez que eu tô usando e tô compartilhando com vocês o que eu achei, o que eu senti, o que eu gostei, o que eu não gostei, a minha opinião. Pra saber o resultado a longo prazo, tem que ir testando, né? Mas, de primeira impressão, o que eu percebi? É muito cheiroso. O cheiro maravilhoso, gente. A fragrância dessa linha me agradou muito, muito mesmo. É um cheiro suave, um cheiro, assim, de perfume de rica, sabe? Eu amei. O shampoo, ele realmente limpa sem ressecar. Eu fiquei observando enquanto eu massageava, depois que eu enxaguei, e realmente limpou muito bem o meu couro cabeludo, mas não ressecou. Porque é muito notório quando a gente usa aqueles uns shampoos que ressecam mais, na hora que a gente enxágua, o cabelo tá assim, né? O meu não ficou. Ficou, assim, bem tranquilo. Realmente, eu curti. Vou continuar usando. Com certeza, sim, me agradou o shampoo. Vamos, então, depois pra máscara. Eu comprei esta embalagem pequenininha de 250, acho que é isso. 200 gramas. Pouco, né, gente? Pequenininha. Mas eu acho que tem a maior. Aqui na máscara diz hidratação de alta performance com uma potente e inovadora combinação de ativos. Eles nunca falam exatamente quais os ativos. Claro que se você for ler a composição e traduzir o que tá escrito, você consegue descobrir ao certo, mas enfim. Não é daquele tipo de produto que vem falando, sei lá, manteiga de murumuru, azeite de não sei o quê, óleo de girassol, sabe? Não diz especificamente. Com uma potente e inovadora combinação de ativos, Go Curly, máscara, condicionante, traz hidratação imediata e de alto desempenho aos fios ondulados e cacheados. Ah, diz sim, aqui fala, né? Essa daqui fala, ó. Ingredientes como o leite... Porque no shampoo não falou, né? Ingredientes como o leite de coco vetorizado com algas, garante maciez profunda, maleabilidade e mais brilho. Fito, esqualano e outros ativos vegetais mantém os cachos modelados, naturais e sem frizz. Então é isso que diz. E assim que eu fui aplicando, né? Assim que eu... Ah, gente, eu vou tirar essa toalha, porque o meu cabelo... A toalha tá... Puxando o meu cabelo pra trás, peraí. Deixa eu só prender aqui. Linda, né? Mas é assim que vai ficar. Assim que eu abri a máscara e que eu fui vendo a textura dela, eu achei a textura parecida com a pomada, assim, olhando. Depois, quando eu fui pegando, assim, com a mão, me parece uma textura de... Sabe aqueles cremes, assim, aqueles cremes hidratantes de corpo bem densos? Como se fosse uma... Uma pomada mesmo? Foi isso que eu senti pela textura e tudo mais. Então é uma máscara mais densa, mais durinha. E o que que eu senti quando eu apliquei? Na hora que eu fui aplicando, eu gostei da... Da textura. Ela realmente, assim, foi deslizando pelo cabelo e tudo mais. Quando eu enxaguei, eu senti o meu cabelo muito... Tipo, encorpado, sabe? Essa foi a experiência que eu senti. O cabelo ficou, assim, bem encorpado. Dependendo da máscara, quando você enxaga, você sente o cabelo mais deslizando, mais molinho. Outros você sente... Não é rígido, né? Mas, tipo, mais encorpado. Foi isso que eu senti com essa máscara. Senti o cabelo macio também, né? Foi um encorpado que deixou o meu cabelo também macio. Essa foi a minha experiência. Mas eu ainda quero testar mais. Assim, vou usar de novo. Com certeza não foi nada que me decepcionou, que me deixou, assim, nossa, não gostei. Mas eu quero testar mais. Porque por ser um produto que tem um custo mais alto, eu acho um custo mais alto, sim, pela quantidade de produtos que vem, tá? Se vocês forem pesquisar, aí realmente é um precinho um pouco mais salgado. Eu realmente teria que testar mais vezes pra ver se eu compraria de novo, sabe? Se valeria a pena. Então, no geral, foi isso. Esse foi o meu sensorial usando. E do condicionador, vamos falar deste aqui. Gente, aqui diz basicamente as mesmas coisas. Cachos definidos sem frizz, fios maleáveis e movimento natural. Possui grandes ingredientes de alto poder hidratante, como leite de coco vetorizado, com algas, assim como a máscara. Age em todas as camadas da fibra capilar, proporcionando incrível maleabilidade e maciez aos fios. Contém também esse fito esqualano e ativos vegetais. Mais ou menos a mesma coisa. Gente, esse condicionador, na hora que eu apliquei, eu senti, assim, o cabelo desmaiando. Sabe aqueles condicionadores que parece que o cabelo desmaia, fica aquele negócio, assim, bem amanteigado? Esse condicionador fez isso com o meu cabelo. Eu realmente gostei muito. Ele tem uma textura mais densa, assim, mais durinha e ele rendeu bastante. Eu fui aplicando, fui massageando, fui amassando. Com a máscara, eu também fiz a mesma coisa. Ah, gente, só um detalhe sobre a máscara. Eu não deixei agir por 5 minutos. Deve ter ficado, sei lá, uns 3 minutos. Eu não tive tempo de ficar ali 5 a 10 minutos, confesso. Então, eu deixei uns 2 a 3 minutinhos, tá? Mas por que eu decidi fazer isso? Porque essa é a minha realidade. Gente, raras vezes, assim, tô com um queimado aqui, gente. Queimei na panela. Mas enfim. Raras vezes, eu consigo deixar a máscara por mais de 2, 3 minutos. Eu sempre aplico ele no banho e é isso, tá? Essa é a minha realidade. Então, se você consegue deixar mais tempo, 5 a 10 minutos, aí você pode até me contar aqui nos comentários qual a sua experiência. Tá, o condicionador, então, foi isso. Na hora que eu fui aplicando, gente, que sensação maravilhosa, sabe? O cabelo foi desmaiando, aquela coisa, assim, incrível. Muito mais do que a máscara. Eu sei que isso não quer dizer muita coisa, porque é mais a longo prazo que a gente consegue sentir o efeito ali do produto no cabelo, né? Então, de repente, a máscara, usando ali a longo prazo, duas vezes na semana, por bastante tempo, talvez ela vai me dar um resultado mais efetivo do que o condicionador. Por mais que o condicionador tenha me dado essa sensação de cabelo super hidratado, emoliente, macio, molinho, sabe? Achei incrível. Mas na hora que eu enxaguei, o cabelo ficou... Não fica com esse mesmo aspecto. Sabe quando você tá aplicando e o cabelo tá molinho? Quando eu enxago, o cabelo volta a ficar com aquela textura mais encorpada. Tava macio. Mas não fica com aquela textura, textura de... Você não sente o cabelo tipo com óleo, com produto, sabe? Quando você enxaga, passou aquela sensação de manteiga, sabe? De cabelo amantegado. Passa essa sensação depois que você enxágua. Mas o cabelo se mantém bem macio e tudo mais. Bom, agora a gente vai pra finalização. Gente, como vocês viram, eu tava com a toalha na cabeça, eu tirei porque tava pesado, tava até doendo aí minha cabeça. E o meu cabelo já tá bem seco. O cabelo sempre seca rapidinho se eu fico ali com a toalha na cabeça. Então, eu vou começar dividindo aqui e vou umedecendo as mechas pra gente finalizar. Sobre a finalização, nós temos um impasse. O que que acontece? Pra finalizar, nós temos um... uma questão aqui. O único produto de finalização que tinha lá na loja que eu fui, né, aqui na minha cidade, era este Livin. Dessa linha pra cabelo cacheado, Go Curly. Ele vem apenas 200ml. E eu achei que esse era o único finalizador que a marca tinha para cabelos cacheados. Mas depois, pesquisando na internet e tendo toda aquela frustração pelo preço dos produtos e tudo mais, eu também percebi que a marca tem o pote, sabe? Que vem mais produto. Depois, quem sabe, eu posso testar também. Eu fiquei curiosa pra testar, mas eu fiquei muito curiosa também pra testar esse produto aqui. Porque vem pouco produto, então eu imagino que se a gente aplica pouca quantidade, ele vai dar um resultado legal. Será que é isso mesmo? Porque assim, não dá pra ficar aplicando muito de um produto que vem 200ml, não é? Pra mim, a lógica é um pouco essa. Então eu vou aplicar bastante água, deixar o meu cabelo bem úmido, pra gente conseguir maneirar mais no finalizador, né? Umideci bastante o cabelo depois, se precisar, eu borrifo mais água. Gente, e a proposta do creme de pentear é basicamente a mesma. Deixa eu ver aqui. A equilibrada associação de ingredientes de Go Curly e Levin, condicionante, permite ação profunda e multifuncional, rica em benefícios e em cuidados específicos para ondulados e cacheados. Seu blend de olhos nobres, chique, então assim, finalização com olhos nobres, fitoesqualano e antioxidantes, disciplina os fios, deixando-os suaves e naturais, macios e delineados. Proporciona hidratação, brilho intenso e proteção contra o calor e frizz. É isso, é que diz, cachos definidos e sem frizz, fios sedosos e iluminados. Vamos ver. Ó, a embalagem é assim. Gente, eu achei a embalagem muito bonita, isso foi algo que me agradou bastante. É de punk essa embalagem, ó. Ele tem uma textura bem parecida com o condicionador. O cheiro também segue a mesma linha e não é um cheiro muito forte, tá? É um cheiro assim bem gostoso, mas é suave. Tô olhando aqui pro lado que eu tô com o espelho aqui bem na lateral. Gente, tá me surpreendendo aqui o negócio. Sabe como que eu tava esperando? Sabe quando você vai aplicar um produto, principalmente esses levinhos que são pequenos, que na hora que você aplica no cabelo, principalmente quando o cabelo tá bem molhado assim, o produto parece que some, né? Você vai aplicando e o negócio vira assim aquela coisa meio aguada, o cabelo, sabe? Não fica nem lá nem cá, mas parece que vai dar certo. Eu só preciso maneirar aqui, porque senão, se eu for aplicar a quantidade de produto que normalmente eu aplico, o negócio não vai render nada, né gente? Vou vir aqui com a escova, desembaraçando. Vou vir aplicando mais água. A vontade é de aplicar mais produto, mas eu acho que já apliquei bastante, peguei mais ainda do que aquilo que eu mostrei aqui pra vocês. E agora acho que já tá bom. Fazendo uma fitagem com os dedos aqui. Vou finalizar como eu tenho finalizado o meu cabelo atualmente, tá? Uma finalização mais prática. Pronto. Vamos para as próximas mechas. Vou dividir aqui. Bastante água, porque o cabelo já tava praticamente 100% seco. Pego essa quantidade aqui de produto. aqui nessa parte do topo, eu peguei um pouco mais de produto. meu cabelo é mais necessitado. Eu sempre falo isso, né, nos vídeos de finalização. Mas eu gosto de dar atenção pra essa parte, que faz diferença. Fica melhor. E aqui, ó, eu tenho gostado de finalizar essa parte assim. Eu pego a escova e solto. e agora as mechas aqui da frente. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre a minha finalização. Me contem aqui nos comentários. Eu posso contar os meus truques, falar mais sobre as escovas que eu gosto de usar, e vou再見. E aí e aí e aí Tchau. Prontinho, cabelos finalizados, agora eu vou deixar ele secar naturalmente, vou seguir a vida, vou me maquiar, vou gravar outras coisas e mais tarde eu volto pra falar pra vocês como tá ficando, né, o que que eu tô achando, mas assim, basicamente eu acho que vai ficar leve, porque eu apliquei uma quantidade bem ok, assim, não foi nada demais. Também não fiquei miserando muito, tá, assim, eu imagino que o produto renda pra mais umas duas aplicações, não sei, duas ou três finalizações, ou nem isso tudo, não sei. Aqui eu consigo ver, será o tanto que eu usei, parece que o produto tá aqui, ó. Eu acho que pra mim deve render umas três finalizações, e aí vou deixar secando, volto pra falar pra vocês o que que eu achei. Voltei, algumas horinhas se passaram, e deixa eu contar aqui pra vocês como que tá, né, o que que eu tô achando. Eu acho que o cabelo tá bem brilhoso, mas é aquela coisa, é um leave-in, tem essa vibe, assim, de ser mais leve, não é muito o tipo de finalizador que eu gosto, tá. Então, talvez se você tiver o cabelo mais ondulado, menos cabelo, ou você gostar de uma finalização muito levinha, talvez faça sentido pra você, mas pra mim não faz sentido algum esse finalizador. Olhando, assim, no vídeo, até que tá, assim, um resultado legal. Mas, pessoalmente, dá pra ver melhor, assim, que algumas mechas acabaram não definindo, assim, tão bem, sabe? Então, aqui, ó, a gente consegue perceber que o cabelo tá mais leve. Algumas partes tão bem definidas, essa parte aqui da frente, ó, porque, né, eu passei ali a escova, fiz a fitagem, então acaba que define mais. Mas, assim, tá bem levinho o cabelo. Ele ainda não secou 100%, mas eu vou precisar secar ele com o secador, porque, né, já tá dando a minha hora, eu preciso secar o cabelo. As pontas já estão secas, por dentro ele tá mais úmido e eu vou secar com difusor, tá? Vou secar com o secador e o difusor encaixado pra evitar ao máximo de bagunçar demais o cabelo. Mas, no geral, é isso. Eu imagino que não vai me dar um day after tão duradouro, assim, que fique definido e tal no day after. Eu acho que não vai ficar tanto, por ser algo mais leve mesmo. Mas é isso, gente. Eu vou secar, volto pra mostrar pra vocês como que ficou e contar também qual foi o meu produto favorito de todos esses dessa linha Go Curry. Já volto. Voltei! Sequei os cabelos com difusor e, gente, talvez o difusor se torne minha nova paixão. Porque eu gostei muito do resultado. E eu sei que foi pelo difusor, que enquanto eu tava secando, eu vi que o difusor foi ajudando a dar uma modelada no cabelo. Secou de forma muito rápida, muito prática, deu um pouco mais de definição. Mas, enfim, o vídeo não é sobre difusor. Se vocês quiserem, eu posso trazer depois um vídeo aqui pro canal só mostrando como usar difusor, como eu uso no meu cabelo. Que, no caso, é algo que eu usei hoje. Eu tenho o guardadinho ali, mas não tenho o costume de usar. Daí eu usei agora. Mas, enfim, o assunto agora não é difusor. Mas, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo sobre isso, tá? As considerações do finalizador. Continuo com a mesma opinião. É um finalizador leve, dá bastante brilho, o cabelo fica bonito. Mas, eu consigo sentir aqui que tá leve. Então, eu não sei se eu vou ter um day after legal e tudo mais. Eu acho que o custo-benefício do finalizador não é tão interessante assim pra mim, porque eu acho que não vai durar muito. Enfim, então não é um produto que eu compraria novamente, sabe? Mas, esse foi o resultado da rotina completa com a linha Go Curly, da Brae. E agora chegou o momento que eu vou contar pra vocês qual o meu produto favorito. Condicionador. Sim, gente, foi o meu favorito. Como eu falei, a máscara eu ainda quero testar mais vezes pra eu sentir melhor. Mas, de cara, assim, nessa rotina de hoje, o meu item favorito foi o condicionador. Eu achei, assim, ele maravilhoso. Quando eu fui passando no cabelo, eu já fui sentindo aquela emoliência. Então, realmente, eu gostei bastante. Com certeza eu vou usar de novo. E aí, entra o shampoo também, sabe? Se eu tivesse que escolher, assim, pra comprar de novo, o que eu compraria novamente seria o shampoo e o condicionador. Eu acho que talvez seria o que mais valeria a pena, sabe? Mas é isso. Quero seguir testando os produtos, usando pra ver como vai se dar aí no meu cabelo. O que é que eu realmente vou gostar, o que é que eu não vou gostar. E eu sempre vou atualizando vocês nesses outros vídeos que eu vou gravando, né? De produtos usados, produtos acabados, favoritos. Enfim. Agora eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários. Vocês já usaram esses produtos? Já testaram? Tiveram experiência positiva? Não tiveram? Me contem tudo aqui que eu quero saber. E me indiquem também quais os outros produtos que vocês querem ver aqui nesse quadro ou em outros vídeos aleatórios do canal. Eu já comprei alguns. Tem alguns aqui da Arvences, da Soul Power, da Weed Care e várias outras marcas que eu já tô querendo testar e comprar. Enfim. Então vão me contando tudo aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!